Hoje a Cidala-Soudia Mundial das Zonas Úmidas. A Associação Ambientalista Pato das Caldas da Rainha quer propor a classificação da Lagoa de Óbidos como zona úmida de importância internacional. O que se pretende é valorizar o local e promover uma maior educação ambiental. Nos últimos 50 anos perderam-se 35% das zonas úmidas do mundo. Atualmente 25% das espécies que aqui vivem estão em risco de extinção. A Lagoa de Óbidos é uma zona úmida situada entre Óbidos e as Caldas da Rainha. É o sistema lagunar mais extenso da costa portuguesa mas ainda não está totalmente protegido sendo um ecossistema sensível e ameaçado pela mão do homem. Classificando esta zona úmida poderíamos então conseguir controlar com maior rigor as atividades que são aqui praticadas sejam ela a pesca ou mesmo o desporto ou até mesmo as construções que existem ao redor da lagoa. Não tem nenhumas leis que vá impor algum tipo de regras ou proibições. O Comitê de Ramsar acaba por aconselhar fazer recomendações de qual é a melhor forma de gerir esta zona úmida. Há vários anos que a Lagoa de Óbidos tem sido estudada pela Associação Pato uma organização ambientalista que promove a proteção e educação ambiental. Agora o objetivo é tornar esta área num sítio Ramsar uma zona úmida classificada como local de importância ecológica internacional. Esta candidatura é muito importante para o município de Óbidos e também para o município das Caldas pelo valor, digamos, ecológico e pelo, ao fim e ao cabo, o ecossistema único que temos aqui na Lagoa de Óbidos para sensibilizar a população, os operadores, sejam eles os pescadores, mariscadores, os operadores turísticos e as populações, agricultores, ao fim e ao cabo, todos os agentes que trabalham ao redor desta zona úmida. As zonas úmidas são dos ecossistemas mais importantes do planeta. Na verdade, 40% das espécies do mundo vivem e reproduzem-se nestes locais. Entre os vários benefícios ecológicos, purificam a água, armazenam carbono e protegem a biodiversidade. As espécies mais facilmente visíveis acabam por ser as aves, nomeadamente as aves aquáticas. É possível ver garças, águias, colhereiros, pequenas limícolas, como os borrelhos, os pilritos. Qualquer atividade humana mais agressiva tem reflexo imediato neste habitat. Não se pretende, minimamente, com esta classificação, limitar essas atividades, essas ações. Pretende, sim, alertar e sensibilizar as pessoas para a necessidade de também contribuírem para a preservação deste espaço. A candidatura ainda está a ser preparada. Será depois avaliada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, antes da submissão ao Comitê de Ramsar. Atualmente, existem mais de 2.400 sítios Ramsar no mundo. Portugal tem 18 no continente e 13 nos Açores.